Música Música Oi galera chegando aqui mais uma vez você confere o lançamento aí do primeiro CD de pau de juros Duas vozes, uma história, parabéns aí toda a direção né Alô Serafim, parabéns de pau de juros, foi sucesso, show de bola no Vila Rica em Rio Preto Foi o lançamento do primeiro disco, do primeiro CD dos meninos aí que estão já com ônibus novos Bem bacana, fazendo sucesso, é o início de um trabalho que você confere com a apresentação aí do Carlinhos Pires Tá certo, depois você confere aqui no estúdio do Arena CP, doutor Manuel da Silva, Neves Filho, doutor Mané Né, o homem da feijoada do Mané, aqui no estúdio, tá bom Finalzinho você já sabe, eu de gravação Bota na tela aí, Jair Velas Lousa, a edição do mês de junho Trazendo aí, olha aí que bacana, Rio Preto, Rurical Tribus Olha aí na capa né, ó, boizão do Paulo Emílio, top de linha www.revistacountryfever.com.br Tá certo, tudo isso é onde segura, na tela Somos pai e filho, pra vocês vamos cantar Duas vozes e uma história Um sonho a realizar Cantando sempre Com amor e muito orgulho Nosso Brasil, muito prazer Somos de Paulo e de Júlio De Paulo, eu acho que é uma emoção única Nessa noite, que já já estarei apresentando esse show Mas eu acho que é um momento único Eu sei que você tá um pouco eufórico, né? Tudo bem ou boa noite? Tranquilo, né? Boa noite, boa noite, tranquilo Graças a Deus Mais uma noite aí, de festa Sempre tem aquela ansiedade, aquela dorzinha Aquele frio na barriga, né? Mas muito feliz, sim Por saber que a casa está lotada E esperamos fazer um grandioso show Olha aí que bacana Coraçãozinho não tá batendo, tá capotando aí, né? Coração, aliás, já tá assim Se preparando pra entrar no palco Pra poder subir e quebrar tudo, né, de Júlio? Boa noite, gente, tá desse jeito mesmo O coração tá que não para E igual você falou aí, Carlinhos Gostaria de agradecer a você e toda a sua equipe E o pessoal que sempre esteve junto com a gente E hoje não ia ficar de fora nesse grandioso show Que é o lançamento do nosso CD, né? Eu agradeço aí de coração A você e a toda a sua equipe Muito obrigado O bacana de Paulo de Júlio Que a edição de junho Que vai circular em todos os camarotes Do Rio Preto e Rodical Tribus A revista oficial do Rio Preto e Rodical Tribus A festa que é julho Mas a edição de junho Circula em julho Esse CD aqui é um CD Olha aí que bonito, tá? Legal a capa Contra a capa também E você vai poder também Além de você ler De cabo a rabo As 80 páginas da revista Cautor Fever Você também vai poder Curtir um CD Que vai ser encartado na edição de junho Com uma página dupla Com um CD encartado É isso? Bom, muito obrigado, né? Por eu abrir essa página pra gente Em primeiro lugar Duas páginas Duas páginas Não basta uma, né? E a gente tá aí De Paulo de Júlio Tá querendo O jogador treina Pra dizer Ah, quero comer a bola E nós estamos querendo Comer o microfone Olha, fala do disco Rapidinho pra gente poder fechar E pra começar o show Esse disco aí Saiu do Forno Quentinho Tá saindo agora De Paulo e de Júlio Presente pra todos os nossos fãs Espero que vocês gostem Com muito amor e carinho Foi feito Do fundo do coração Valeu, galera? Pra fechar, então Um pedacinho só Daquela moda Que vocês gravaram Tá no disco aqui Eu não me lembro Se é a faixa 3 Se é a faixa 4 Se é a faixa 1 Vamos na... Lixeiro amigo? Lixeiro amigo Ah, uma palinha Vamos lá, bora De palha de júlio Lixeiro amigo Você tá coletando O que é reciclável Infelizmente o meu amor É retornável Mas dessa vez Não passo de um descarte dela Com vocês Pra vocês Agora eles De Paulo e de Júlio Valeu! Pois essa estrada Tão estreita E tão difícil Chamei meu filho querido E a nossa popula Começou Tão estreita E tão difícil E pra vocês Vamos cantar Duas voces E uma história Um sonho A realição Contando sempre No primeiro A CIDADE NO BRASIL 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 A COBE, a companhia de genética avícola mais antiga do mundo, foi fundada em 1916 como uma pequena granja particular e tornou-se uma das mais importantes casas genéticas do mercado mundial. O equilíbrio entre a mais alta tecnologia e uma equipe engajada em transformar os mais simples desafios em grandes metas é o que capacita a COBE a oferecer produtos com qualidade superior, atendimento personalizado e técnicos cada vez mais próximos dos clientes. Hoje, a COBE possui unidades em mais de 5 continentes e distribui seus produtos para mais de 100 países. No Brasil, desde 1995 a empresa está instalada em Guapiaçu, onde responde pelos negócios de toda a América Latina. O objetivo da COBE é ter você sempre próximo e satisfeito. COBE VANTRESS Uma empresa comprometida com a qualidade de vida do nosso planeta. Expressinho Restaurante Joperia Almoço no sistema self-service das 11 às 15 horas de segunda a domingo. O Expressinho Music Bar, semanalmente de quinta a domingo, a partir das 18 horas, com as melhores bandas de rio, preto e região, se apresentando no palco do Expressinho Music Bar. Reúna a galera e divirta-se. Na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1300 Jardim Alto Alegre. Expressinho Restaurante Joperia. Telefone 17-3215-7737 Você que está construindo, acabou de comprar seu AP e está reformando NR Iluminação. NR Iluminação tem o que você precisa para ter um ambiente cheio de luz. Luz é vida e você precisa e merece um ambiente iluminado com o que há de melhor. NR Iluminação. Arandelas, esportes, plafons e lustres. Tudo o que procura para sua casa, rancho, comércio ou escritório, na NR Iluminação você encontra. LED e todas as lâmpadas de última geração, normatizadas, painéis e fitas de LED. Em Rio Preto, parabéns te atender na General Glicério 4706 Redentura. Fone 3233-6458 Precisando de peças para o seu veículo? Na Furlan Auto Peças você encontra mais de 45 mil itens em peças e acessórios para o seu carro. As melhores marcas e som em kit multimídia e um estoque exclusivo de vidros originais para automóveis nacionais importados, ônibus, micro-ônibus e caminhões de todas as marcas. A sua melhor opção em peças e acessórios fica em Rio Preto, na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 740. Furlan Auto Peças Oi! Que isso? Venham! Vamos brincar! Vamos, crianças! Alegria! Olha o mundo açúcar caravela! Crianças, vamos, vem! Tchau, crianças! Açúcar caravelas, lar doce lar! Existem vários fatores que contribuem para a qualidade de um bom café. O processo de torrefação, o clima, o manuseio e principalmente o solo. É por isso que nós, brasileiros, produzimos o melhor café. E o melhor café é o da nossa terra. Café Terra Boa, grãos selecionados, época certa no cultivo, tecnologia na moagem e embalagem. Café Terra Boa, o prazer de provar um bom café. Pave Fácil, a mais nova tecnologia em asfalto frio do mercado. Com um novo modo de aplicação bem simples, é ideal para operações tapa-buraco e recuperação do pavimento. Para utilizar, basta somente desagregar o material, preencher o buraco e compactar. Independentemente do clima, pode ser trabalhado até em dias de chuva, sem prejuízos na qualidade. Também aumenta a estabilidade do pavimento e diminui o risco de fissuras e trincamentos, contribuindo assim com o custo-benefício da sua obra. Tudo isso, pois a Pave Fácil entendeu que não basta somente tapar o buraco. Temos que garantir a durabilidade, qualidade e a segurança dos pavimentos. Fornecemos para todo o Brasil. Solicite seu orçamento. Pave Fácil, asfalto frio de qualidade. Pave Fácil, asfalto frio de qualidade. Precisa de manutenção para o seu carro e tem medo do preço da concessionária? Venha para a Renovacar. Freio, suspensão, injeção eletrônica, ar-condicionado e revisão completa. Equipe especializada para atender todos os modelos de veículos com equipamentos de última geração. E ainda, troca de óleo Renovacar. As melhores marcas com os menores preços da cidade. Rua General Glicério 4275 na Redentora. Telefone 3353-9001. Seu carro merece mais que uma oficina. Seu carro merece Renovacar. A locomotiva da história não para. Cada conquista nossa é para você, comerciário. Recebendo aí o Dr. Manuel Neves Filho, advogado, previdencarista, trabalhista e civil. Formado pela antiga FATIR, Faculdade de Direito Rio Pretenso Junirpe. Formado em administração pela Faculdade Dom Pedro II. Foi curador da FIT, Festival Internacional de Teatro em 2015. Presidente do Centro Social Histório. Presidente do Grupo Teatral Rio Pretenso GTR. Ator e diretor de espetáculo. Está com o espetáculo de teatro em cartaz Sacra Furia. Idealizador de eventos beneficentes como o Raial do Estoril, o Jaca Fest e a famosa Feijola do Mané. Que aconteceu agora no último dia 20 de maio no Centro Social Estoril. Uma festa fantástica para a família totalmente beneficente. Parabenizar o trabalho do Dr. Mané. Que é um cara que dispensa todos os adjetivos, comentários. E meu convidado hoje para a gente poder falar um pouquinho. Eu sei que a história do Mané é bem bacana, bem legal, né? Eu poderia ficar aqui até amanhã para falar do Mané. Mas televisão é tempo. São 30 minutinhos para a gente poder bater um papo legal. Mané, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Carlinhos. Te abençoando sempre. O trabalho bacana que você faz, a gente, a antropia. E a feijoada, 11ª feijoada, que hoje é referência em eventos em feijoada em Rio Preto. Mas eu sei que você também faz outros trabalhos sociais na cidade. Principalmente aquele evento que você faz, solidário, até social, do Natal, né? Uma coisa gigantesca. Muita gente que tem condição não faz, né? E o Mané aí tentando ajudar o próximo aí. Mané, vamos falar desse evento que aconteceu aí sábado em Rio Preto, a 11ª edição da feijoada do Mané. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, telespectadores. Foi um evento que nós estávamos, assim, ansiosos. Porque a feijoada do Mané, na verdade, começou lá no Salão do Estoril. Mas é uma brincadeira. Eu fazendo a feijoada, para a gente assistir um jogo da Copa do Mundo. Aí não cabia mais gente lá na minha casa. Falei, vamos lá para o Salão do Estoril, mas lá a gente tem que fazer algo para a entidade. Eu dou a feijoada, vocês levam a bebida e vão pagar um X. Tudo começou assim? Tudo começou assim. Aí, a partir daquele dia, falavam, vamos fazer uma feijoada beneficente para o Centro Social do Estoril? Vamos, vamos. Vai chamar, vai. Você que vai cozinhar a Mané? Então vai chamar a feijoada do Mané. E assim ficou. E deu certo. E foi crescendo e crescendo. E a gente passou, já no primeiro ano, no segundo ano, fazer... Começamos na Estância Celina. Depois fomos já para o Automóvel Clube. Porque foi crescendo. Rodou, né? O nosso salão, na época, era um salão pequenininho. Cabia ali 200, 300 pessoas aí. Do Automóvel Clube, a gente foi para o Conte, foi para a Chacra Viva. Monte Líbano. E este ano, em razão das reformas e ampliação do nosso salão, nós resolvemos voltar lá para a nossa casa, lá para o Centro Social do Estoril, nos nossos salões de eventos. E, Mané, obrigado. E só as considerações finais aí para a galera de Rio Preto, que ela é um set da NET. Carlinhos, você falou, né? A gente sempre tem alguém que atira pedra. Mas em qualquer coisa que você faça, em qualquer atitude que você tome, em qualquer segmento, você não encontra unanimidade. Mas, graças a Deus, tem gente, sim, que critica o trabalho, tem gente que não acredita no trabalho, mas a grande maioria da população de Rio Preto acredita e ajuda o nosso trabalho. Aliás, tudo isso que a gente consegue realizar é por causa da sua colaboração, é por causa da sua ajuda, da sua confiança e a credibilidade que você deposita na gente. Então, quero agradecer a todos os empresários de Rio Preto, agradecer a você. E o que eu agradeço, Mané. Que é um grande parceiro, que eu também sou teu fã. Tamo junto. Há muito tempo. E agradecer e pedir para vocês continuarem ajudando, porque a necessidade não acaba. E, infelizmente, no Brasil que nós vivemos hoje, ela aumenta a cada dia. E é um leão por dia que a gente tem que matar. Dois amarrados ainda. Dois amarrados. Então, se você estiver conosco, a gente consegue mais. Então, ajude a causa, ajude a todas as entidades de Rio Preto, aquela que você puder ir conhecer. Parabéns, Mané. Voltamos na próxima quinta-feira, às três e meia, com mais um Gente de Expressão aqui no Arena SP na Potrona. Até quinta-feira. Até lá. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Os Vaqueiros Revista Country Fever A revista mais famosa das arenas de rodeio Informação Túnel do Tempo Galeria Country Atrás dos Bretes Receitas Caipiras Agenda e muito mais A Santa Casa de Saúde, aliada Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. Santa Casa Quase um século de muita saúde Pega, bota no armário, põe um jeans e o chapéu, tá todo mundo esperando Faz um Brasa Burger pro pessoal, esse roteio é alegria, é alto astral Vem pra cá, vem aquecer, vem curtir o rodeio, porque a Brasa vai ferver Vem pra cá, vem aquecer, vem curtir o rodeio, porque a Brasa vai ferver Praça Burgues, alimentando o Brasil com qualidade A Solo Rico Agrociências, empresa 100% brasileira, consegue em São José do Rio Preto É considerada uma das maiores produtoras de fertilizantes do Brasil Presente no mercado de agronegócios há mais de 25 anos A Solo Rico Agrociências se empenha em oferecer produtos de alta qualidade e tecnologia para o produtor rural a um baixo custo É especializada na linha de micro e macroelementos à base de nanopartículas e quelatos em EDTA São mais de 60 produtos no mercado para todas as culturas Buscamos sempre a excelência em nossa linha de produção com logística de entrega e atendimento personalizado Aqui tudo é feito para garantir a satisfação para cada um de nossos clientes Visite nosso site e saiba mais sobre a empresa e nossos produtos www.soloricoagrociências.com.br Ou ligue para a nossa central de atendimento 17 3231 6000 Solo Rico, espalhando verde pelo Brasil Restaurante Bom Sabor, o melhor da comida caseira Aberto de segunda a sexta, das dez e meia às duas da tarde A maior variedade de sabores, agradando a todos os paladares O atendimento é o nosso grande diferencial Em self-service, prato executivo e marmitex de vários tamanhos Restaurante Bom Sabor, o melhor da comida caseira Avenida Constituição 1296, entre o Bispado e a Basílica Boa Vista Fone 3027521 O NIRP, mania de realizar sonhos Cursos de graduação presenciais e à distância Vestibular agendado Ligue 0800-1215-00 e agende sua prova Saudáveis e implacáveis, bem cuidados e respeitados Equipe Rosetta apresenta Curral de elite O sangue selvagem pulsa na veia e explode no pulo Potentes e incontroláveis nasceram para ter vida longa Explosão da largada Explosão da largada até o final Sistemas programáveis de ritmo e velocidade Não funcionam aqui Por isso, um pequeno vacilo de quem está a bordo Pode ser fatal Os tropeiros que amam touros de pulos Estão neste seleto time Que forma o curral mais indomável do rodeio mundial Quem será o dono da fivela desta temporada? Tratamento de estrela Garante vigor absoluto no show Bull, do not read the cowboy buckle Touro, não lê fivela de piau Corral de elite Corral de elite Aqui, o Brasil para E a Rosetta pega Atenção galera Aqui é o prefeito de Guapiaçu Convidando vocês Para a grande festa que faremos em Guapiaçu De seis a dez de setembro Um abraço Arena News Dá um abraço de coração Alô galera Aqui é o Tião Marçal Diretor do rodeio de Guapiaçu Queremos convidar todos Para a grande festa do peão de Guapiaçu Há 15 anos no mercado A W3MID orgulha-se dos clientes que conquistou Especializada em site, lojas virtuais, intranet e redes sociais A W3MID acredita que o atendimento pontual E o profissionalismo são seus maiores diferenciais Na W3MID você encontra trabalhos desenvolvidos com as mais novas tecnologias Além de profissionais especializados na criação de sites, intranet, aplicativos web e gestão de redes sociais Comprometimento, seriedade e competência Você encontra na W3MIDIA O que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos Menos pose, mais experiência Menos posse, mais compartilhamento Estamos dentro de uma revolução Com uma única certeza Não dá para ficar de fora Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente Se cobre animais Faça parte Country Fever FM A Rádio Country do Brasil Músicas Country e Sertaneja Vinte e quatro horas Informação em forma de agenda Rodeios e negócios Participações dos ouvintes Ao vivo vinte e quatro horas Baixe agora o aplicativo no seu celular Country Fever FM Fique por dentro de tudo o que rola no mundo sertanejo E ouça o melhor da música Country americana Country Fever FM Um coice Big Van Locadora Locação de vans executivas Tranquilidade, conforto e segurança vinte e quatro horas Vans modernas e equipadas com TV, DVD e ar-condicionado Telefone dezessete Trinta onze sete cinco zero dois Ou nove nove sete zero dois nove meia dois sete Acesse o site www.bigvan.com.br Curtir a adrenalina sozinho é bom Compartilhar a adrenalina é muito melhor Buller, tome uma atitude diferente Antes de perder você eu não bebi, eu não sofria Na hora, na hora da raiva E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Afogando no álcool O som no carro, no talo Mas quando o coração Não me enxergar Mas quero te amar Porque eu não me enxergar Não me enxergar E aí E aí Ai, 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 igual vai pra valia, vai Vamos lá, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí